Há quanto tempo você joga Fortnite? Escreve nos comentários, já aperta no like e clica em se inscrever, é de graça, e você vai receber mais vídeos legais. Hoje eu tô aqui com uma coisa incrível que vocês me pedem muito pra fazer aqui no canal intenso, que é reagindo às jogadas mais inteligentes e às jogadas mais não tão inteligentes do Fortnite. Essa aí foi bem inteligente. E você joga Fortnite há quanto tempo? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu joguei... Eu comecei a jogar lá na temporada 2 do capítulo 1, então tem muito tempo mesmo. Ó, o que que... pera, o que que... Eu não entendi por que que ele jogou um tanque de gasolina em cima da fogueira, não faz sentido. Tá, beleza, ele tá quebrando ali e ele vai fazer uma jogada épica agora, eu acho. Ou vai ser uma jogada feia? Eu acho que vai ser épica. Nossa, mentira! Olha isso! Que isso? Que jogada épica? Que jogada foi essa? Ah, não, 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 não. Aí ele tá pedindo pra ser eliminado. Ele tá pedindo pra ser eliminado. Ele tá pedindo pra ser eliminado. Eu não entendi o que ele fez. Por que que ele botou 50 mil jump pads e depois ele pula no primeiro? E ele ainda tinha na mão? Ou não tinha? Não, 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 não. Esse cara, ele ultrapassou os limites aceitáveis da física. Ele conseguiu fazer um cubo mágico, que já é bem difícil. Ao mesmo tempo que ele tava em cima da roca e ainda acertou um tiro numa pessoa. É impossível! É, eu ia avisar que isso não dá certo. Vai ser... Nossa, que tiro foi esse? Que isso? Que balinha! E qual a sua maior dificuldade no Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários, quero muito saber. Até porque eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui no canal intenso pra ajudar você a melhorar cada vez mais. Seja pra poder se destacar, ou seja pra você poder jogar aqueles campeonatos que tá valendo skin no Fortnite. Mas se você tá cansado de ser ruim no Fortnite e quer melhorar muito, a solução tá aqui na descrição. Também no comentário fixado. O treinamento destaque intenso que vai fazer você melhorar cada vez mais no Fortnite. E se você achava que o mais importante do Fortnite era a mecânica, você tá completamente enganado. Porque uma pessoa com bastante mecânica, mas sem estratégia nenhuma, não consegue vencer nenhum campeonato. E isso você pode ver pelos melhores jogadores do mundo. E mesmo tendo uma mecânica excelente, algumas vezes eles não conseguem vencer um campeonato. E a resposta pra isso é porque eles não tiveram uma boa estratégia, um bom plano, pra executar durante esse torneio. E é exatamente por isso que no Destaque Intenso, que o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai aprender as maiores estratégias, dicas e até mesmo segredos que os maiores proplayers do mundo usam em campeonatos e não querem que você saiba. E se você não tiver dúvida em fazer parte do Destaque Intenso, tem garantia de 7 dias pra você testar. E nesses 7 dias você vai ver uma grande evolução na sua habilidade. E o mais legal de tudo é que nesse treinamento vai ter um desafio. E basta você concluir esse desafio, fazer esse desafio, pra você ter a chance de participar de um vídeo aqui no canal Intenso mesmo, junto comigo, e ainda ter o seu canal divulgado nesse vídeo. Então não perde tempo, porque essa é a sua chance de melhorar no Fortnite e ainda aparecer aqui no canal Intenso. O link do Destaque Intenso tá aqui na descrição. Tá, beleza. Ele vai usar a bolinha de impulso. Mentira. Como que ele sabia que tinha alguém dentro da moita? Eu acho que ele não sabia. Ele só jogou pra garantir. E aí acabou sendo alguém, mas que jogada épica demais. Não! É... Você poderia não ter feito isso se você tivesse o Destaque Intenso, que o link tá aqui na descrição. Pera. Depois do cara que fez o cubo mágico em cima da Rocket e acertou o tiro, chegou o momento do cara que fez um solo de piano em cima da Rocket e acertou o tiro. Que isso? O cara joga muito. Nossa! Que bala! Nossa! Muito boa essa... É, então. Aí não foi muito legal não, né? Aí... Por muito pouco você não foi eliminado. Nossa! Esse combo que ela tá usando aqui agora é o combo de... Tanto o item do Tonisterco, como também o item do Toy. Então você combina esses dois, você tem dois itens muito fortes que ultrapassam parede. Então é só você usar os dois ao mesmo tempo e depois dar um tiro de doze que você elimina qualquer pessoa. Mas tem que lembrar que se você estiver perto da montanha, você tem que tomar cuidado. Senão você cai e é eliminado. O que ele vai fazer? Nossa! Nossa! Ah, não. Mentira. Mentira, mentira. Impossível, impossível, impossível. As pessoas estavam ali no helicóptero. Era Squad. E o cara não viu! Que isso! Que mito! Ele conseguiu! Nossa! Nunca mais! Que isso! Não vai dar certo não. Não, não, não. Eu ainda falei que não ia dar certo. Tá. Usou a estratégia da bolinha de impulso, entrou na boxe. Nossa! 220! Eita! Que bala! Você já conseguiu acertar uma bala dessa? Escreve aqui embaixo nos comentários. E eu quero que você também comente aqui embaixo qual foi a jogada mais incrível. E também a mais noob que você viu nesse vídeo daqui. Fechou? Comenta aí que eu quero muito saber. Ó, pra mim até agora... Não. É, pra mim acho que essa daí foi a mais incrível porque o cara não percebeu que tinha dois tanques de combustível. Ele só ignorou um. Não! É, então. Aí foi meio complicado, né? De novo! Tanque de combustível fazendo história no Fortnite. Que isso! Que bala épica demais! Nossa! Que snipada! Que isso! Nossa! Eu não tenho reação. Eu olho pra isso e falo, nossa! Que isso! Aí! Usou o Jump! Como é que ele conseguiu? É, o quê? O quê? O quê? Como? Como que isso aconteceu? Não é possível! Mentira! O cara foi seco ali no Jump Pad e foi eliminado. Nossa, gênio! 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 Nossa! Gênio demais! Que isso! Que jogada épica! Você já fez alguma jogada dessa com o tanque de combustível? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Ele vai usar... Cara, não entra ele não, cara. É, ele entrou. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Por que que ele entrou dentro da safe? Ele tava com um loot bom e ele ainda tinha life. Ah, beleza. Puxou a sniper. Nossa, vai comboar os dois. Vai comboar os dois. Que isso! Épico demais! Comboa os dois itens mais apelões do jogo. Não, 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 não! Sabe aí! É... Então. Quando você toma dano pro fogo, ele continua dando fogo. E dano. E aí... Nossa! Isso daqui é uma estratégia que você precisa saber fazer no Fortnite. Você, quando edita uma construção, principalmente a escada, você ainda tem um ponto ali no meio onde você consegue editar e ficar entre essa escada. Como se a escada não existisse, mas ela tá ali. Só que apenas visualmente. E é exatamente por isso que quando ele editou a escada, a escada ficou como se não tivesse existindo. Mas visualmente ela aparecia ali e ele acertou um tiro de 220 na cabeça do rapaz. Que épico demais! Nossa, travou! Travou a pessoa. Bum! Tomou 180. Mais um, mais um. Ih, a edição tá travada aí, hein? Subiu. Nossa! Entrou. Bum! 200. Que bala! Ah, ele comeu pimenta, vai usar o helicóptero. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Será que é uma jogada épica ou será que é... É, então. Eu acho que... Tudo bem, eu já tenho minha resposta. Espera, o quê? O quê? Isso é bug? O quê? Ah, não. Não é possível isso. Não é possível isso. Que seja de empaixada normal. Não. Ah, não. Ele não percebeu. Ele não percebeu o que tá dentro do fogo. Ele vai ser eliminado. Ele vai ser eliminado. 4 de life. E não foi eliminado. Nossa, por muito pouco. Tá, beleza. Vai usar o fortátil. Entrou. Eita. Não conseguiu acertar a edição de primeira. Acertou de segunda. A pessoa ficou completamente desesperada. Sem entender o que tava acontecendo. Entrou na safe. Nossa. Aí não, aí não, aí não. Nossa. Não, não, não. Volta fazendo a safe. Volta. Será que vai conseguir? Vai ser uma jogada épica? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser uma jogada meio... Eu acho que a pessoa ficou meio revoltada. Você quer que eu faça um vídeo aqui no canal? A gente tá mostrando as jogadas mais revoltantes. Onde a pessoa que fez a jogada ficou muito revoltada e acabou quebrando o teclado. Ou então quebrando o controle. Alguma coisa assim. Você quer que eu faça isso? Escreve aqui embaixo. Jogada Fortnite que eu vou saber que você quer que eu faça isso. Fechou? Tá. Tá puxando. Puxou com o grappler. Entrou no táxi. É, tá no banco de passageiro. Não! A bazuca não! A bazuca não! A bazuca tá muito perto! Noi! Nossa! 160 de dano. Eita! Jogou o jumpzinho, jogou o jumpzinho. Já garantiu que não tem ninguém embaixo. E nem ele mesmo tá mais embaixo. Agora ele saiu de dentro também. Ó, tirou o cara de dentro da safe. Jogou de dentro da safe de novo. Deu dano, deu dano. 30 de dano, 13 de dano. Eita! Foi lendo lá pra safe e ainda ganhou. O quê? Não foi ele que foi lendo lá pra safe. Foi o outro. Que isso? Que jogada épica demais. Vai usar o grappler ou não? Às vezes não é uma opção usar o grappler. Nossa! Outro cara tá com a Rambo. O outro cara tá com a Rambo. Ai! Ai! Não! O outro cara tava com a Rambo, cara. Era só você... Nossa! Pra eliminar o grappler... Por quê? Tava garantido a eliminação. Ah! Quem nunca passou por isso? Quem nunca? Pensou que tava com um mil de material e aí foi construir e sem querer acabou sendo eliminado? Ou quem nunca passou por isso também? Se eliminado por um tubarão. Se você já foi eliminado por um tubarão, escreve aqui embaixo nos comentários. Tubarão Fortnet que eu vou te dar um coração e eu vou saber que você já passou por isso. Fechou? E aproveita e clica aí no like. E se inscreve no canal também que é de graça e você vai receber mais vídeos legais. E também comenta aí que você quer mais vídeo react aqui no canal Intenso. Eu curto demais fazer react, mas será que vocês querem? Se vocês quiserem eu posso trazer mais. Fechou? Não, 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 não! E qual foi a jogada mais incrível e a jogada mais... É... Menos incrível? Escreve aqui embaixo nos comentários. Já aperta no like, escreve no canal. É de graça e você vai receber mais vídeos legais. Já continuando no Maratona Canal Intenso, assiste aí o próximo vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Você pode escolher tanto esse aqui de cima como também esse aqui de baixo. E aproveita e convida também um amigo novo pra conhecer o canal Intenso. Lembrando, se você quiser melhorar no Fortnite, destaque intenso tá aqui na descrição e também no comentário fixado. As vagas pro desafio são completamente limitadas. Então já corre lá pra você não ficar de fora. E tamo junto, eu sou o Gang e até o próximo vídeo!